A Assembleia da Caixa aqui em São Paulo acabou de aprovar a proposta, já aprovou a proposta da FENABAN, aprovou os acordos específicos. A gente já tem aí uma indicação de que a categoria entendeu que essa proposta dentro desse contexto de retirada de direitos, dentro de um contexto de ataque às empresas públicas, num contexto que a gente está conseguindo garantir todos os trabalhadores dentro da convenção coletiva, dentro dos acordos específicos, garantindo todas as clausas que a gente tem, garantindo um acordo por dois anos com um aumento real nos dois anos. É fundamental garantir esses direitos, garantir o aumento real, para que nós possamos lutar, para que o Brasil volte a crescer, volte a ter inclusão social, desenvolvimento econômico, para derrotar o golpe que está querendo acabar com as empresas públicas, que está querendo acabar com os empregos de qualidade, que está querendo precarizar as relações de trabalho. Então é fundamental essa compreensão e a gente continuar nessa luta, porque a luta não acaba aqui.